Dentro da agência ainda sinais de fumaça. Nós estamos aqui por volta de 4 horas da manhã e temos a informação da Polícia Militar que a explosão aconteceu há no máximo 20 minutos. Nós passamos por aqui, vimos essa movimentação da polícia, a viatura que chegou primeiro, ela já saiu. E outras informações chegando a todo momento, inclusive de que um carro estava dando apoio a esses criminosos que explodiram essa agência bancária que fica na Avenida Castelo Branco. Olha, lá dentro está tudo destruído. A gente escuta aqui de fora o sinal, esse sinal sonoro é do alarme que acionou logo após a explosão. Aqui do lado de fora, ainda muito escuro, mas parte do teto começou a ceder, a gente vê aqui bem na entrada também. Isso foi com o poder do impacto dessa explosão. Não temos ainda nenhuma informação sobre cédulas, sobre dinheiro levado, mas olhando aqui de fora, e a polícia também, que já entrou dentro desse local, disse que não foi encontrada nenhuma cédula ali, do lado de dentro. Nós chegamos só na porta, não chegamos a adentrar, até para preservar o local, né? E cédula espalhada no chão não tem, só se estiver mais profundo. A todo momento chegam viaturas da Polícia Militar aqui, inclusive viaturas de policiais que fazem rondas nesta área e da Rotam. Nós temos a informação que a própria polícia escutou os barulhos e a explosão que esses bandidos causaram no momento que explodiram essa agência bancária. As informações preliminares é que um gol branco com quatro indivíduos adentraram, pararam aqui na porta, né? Adentraram e efetuaram duas explosões, né? Uma das nossas equipes estava aqui próxima e escutou essas explosões e chegaram aqui, só que os indivíduos já tinham se evadido.